J. B. F. M. apresenta Márcia Peltier Entrevista. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas. Olá, eu sou Márcia Peltier e estou aqui na rádio J. B. F. M. para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com um dos maiores nomes do rock Brasil, movimento que mudou a música brasileira nos anos oitenta, o músico e compositor Dado Vila Lobos. Dado, cê tá lançando o livro Memórias de um Legionário que fala sobre a sua vida na legião urbana. Como é que surgiu a ideia desse livro? A ideia surgiu de um amigo que chegou e falou, enfim, um amigo de um futebol que chegou pra mim e falou, cara, tu devia lançar suas memórias, assim, essa história toda da legião que tava um pouco fragmentada, confusa na minha cabeça, na verdade, né, por, desde a morte do Renato e tudo que aconteceu depois e tal, é, eu tava na verdade me escondendo, querendo me esquivar dessa, digamos assim, responsabilidade e tal. Mas acabei topando e tal e durante o processo e a realização do livro e tal, eu fui percebendo que eu tava, é, reconfigurando algo que era meio, né, a minha história, a minha vida. Dado, o Supremo Tribunal Federal liberou a publicação de biografias não autorizadas. Como é que é? Cê concorda com isso? Bom, plenamente, eu sou um fã doloroso de biografias, as quais eu leio porque eu quero, eu quero saber a história do, 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 eu tô acreditando nos relatos ali, né, então eu leio a do Roberto Carlos, achei incrível. Eu leio, eu leio a do Garrincha, eu falei, puxa, você acaba absorvendo, entendendo parte da história, né, do seu país, da sua cultura, de tudo, como funcionou, pessoas, né, incríveis, você não vai saber a história dessas pessoas, né, eu acho que quando tem, tem alguma questão em relação à canúnia, difamação e tal, a justiça intervém, eu leio muitas do meu perfil. Pra você, qual seria o momento que você sente que foi mais importante você ter revivido nessa sua trajetória? Foi um momento que, nessa história toda da Luzon, né, que a gente começou. O Renato e o Bonfá me chamaram pra fazer parte do grupo e a gente tinha um festival, um concerto, e não tinha um repertório. Eu sei lá, meus 17, 17 anos, era 83, 18. E você viu que a sua vida tomou outro sentido, né, assim, você compondo, fazendo, produzindo, e a gente basicamente compôs o repertório do primeiro disco todo ali nesse momento. E foi ali que eu percebi que, de repente, já jovem, assim, ah, puxa, isso aqui é muito bom, eu tô me sentindo útil, Como é que era fazer a música naquele momento brasileiro, de regime militar? Normalmente a gente passou o momento ali, né, do agosto na rua, é, contra as diretas, lá, em 84, basicamente. E a gente pra poder tocar ao vivo, tinha que submeter as letras da assessora, então a gente submetia-se a uma letra trocada, sabe? É, dissimulada, pro cara autorizar pra se cantar. Na hora de cantar, cantava-se a verdadeira. Era um momento, é, menos careta, né, digamos assim, do sair, de tudo, vivemos um momento de liberdade total, mas a atitude de hoje é mais careta mesmo, né, assim. Então pessoas como o Renato, o Cazuza, os malucos fazem falta, né? Vocês, quando fizeram a banda, deram o nome de Legião Urbana. Tinha um motivo específico pra isso? O Renato era Legião Romana, né, mas eu vi muito asterix, né? Um cara, assim, Romana Legio, Omnia Lensit, né? Nossa, o Renato era Urbana Legio, Omnia Lensit, né? Assim, a Legião Urbana dança tudo, né? É, em cima do Lema, das Legiões de César, né? Mas a ideia era juntar a turma da cidade, né? E, na verdade, a ideia era aglutinar a garotada daquela cidade, da cidade. E, na volta da, a gente tava falando, cantando e dizendo, né? Dado, qual é a música que você considera emblemática pra você da Legião Urbana? Cada disco representa uma época, uma data, um momento, né, tal. Seria difícil, né? Mas, tipo, poderia guiar, será, foi uma música emblemática, porque foi, foi o primeiro sucesso, as pessoas cantam até hoje. Poderia ser, né? Junto dessa, enfim, aí vem a coisa mais politizada, tipo, a perfeição, né? Até que país é esse? Uma música que continua, é, assombrando esse país. Parece uma assombração, né? Música assombração, quando passa esse momento, essa favela, não ser nada, sujeira pra todo lado, é. Então, então, não sei lá. Agora, a gente precisava falar também sobre a sua convivência com o Renato Russo. Como é que era conviver com ele, Dado? Ah, o Renato era um cara, enfim, imperfeitor, espirituoso e, né, muito inteligente, muito sagaz, muito zapampa a tudo, a todas as indicações, né, das sociais, enfim, das mudanças e tal. E um cara super musical, aí, que sabia que já foi mais tudo, de rock. E ele era, assim, quatro anos mais velho, então, ele sempre foi aquele cara que, tipo, adotava os caras, vem cá, né, filho, né, senhor, tá, tá, tá. E aí, a gente foi convivendo com essa figura aí, que era o cara, assim, tipo, um farol. Dado qual é a sensação de ver os jovens de hoje ouvindo a Legião Urbana? Tem viajado por aí comigo, com chão e tal, você vê crianças chegando, crianças de 12, 13 anos e adultos e tal, tal, incorporados nesse universo da Legião e tudo, eu acho, eu acho impressionante, incrível, é algo que eu não consigo explicar, né, na verdade, eu sempre digo, assim, que é a realização daquele sonho adolescente, que quando monta uma banda de rock, quer mudar o mundo, qual é a música, e chegar nas pessoas e tudo, e isso continua até hoje, é surpreendente, eu atenduo isso, assim, a magia, só que coisas que é sobrenatural, como eu sei. Você tem um filho super jovem, né, um rapaz? É, um rapaz, já é um adulto, né? Já é um adulto. 27 anos. Ah, pô, já tem 27? É, já, já. Já tem 27? Bom, então ele também já passou... Eu fui pai jovem. Você foi pai jovem. Tá, então, o seu filho que tem 27 anos, né, ele te representou no filme que foi feito sobre a Legião Urbana. É. E ele achava, ele achava o pai como, assim, na relação com vocês, ele achava você um cara avançado na época, ou porque a visão dele de um jovem de hoje em dia é bem diferente, né? É, ele, eu não sei se ele tinha uma formação, uma ideia formada sobre quem era. Ele sabia, lógico, da força, da banda, da legião e tudo, jovem, né? Mas quando ele foi fazer esse filme, ele foi um loco, né, ficou dois meses em Brasília, ele na época tava fazendo cinema na PUC, e ele, então, ele pegou todo o processo da filmagem, né, da produção, atrás das câmeras, os atores, o convívio, né, ele tava lá nos apresentando. E, e pra isso é muito importante, aí ele entendeu, ali ele entendeu o que foi aquilo tudo, né? É, toda essa história, como começou, como aconteceu, né, as pessoas muito jovens, né, adolescentes que, que se transformaram e acabaram transformando-se dessa forma, numa determinada geração e tal. E aí, isso foi muito importante pra ele, foi bom. E aí, depois, ele, ele deu o livro, agora, recentemente, ele devorou o livro, ele ficou mais impressionado aí. Falei, meu Deus, como é que vocês fizeram isso e aquilo e tal? Ele ficou, ficou feliz, ficou impressionado, ele ficou muito feliz de ter entendido a história, né? A gente tem que falar o nome do filme, Somos Tão Jovens, né, que era o nome do filme. Somos Tão Jovens, né. E também... Agora eu falaria assim, Somos Tão Jovens. Lógico, sempre jovens, né? O corpo não conta nessa hora. Mas, Adi, e pra você, a emoção de ver seu filho te representando? Ah, pô, foi sensacional. Porque é meio, é meio assim, né, vocês viram até, ele me representando, eu tinha, sei lá, 16 anos, 17, né, usavam óculos, fundos de garrafa, eu me via ali, eu falei, meu Deus. E ele parece comigo, fisicamente, e ele faz um papel pequeno, que eu só apareço no final do filme, né? Na verdade, é a história do Renato até montar a legião e tal. Mas aí, quando eu vi, deu uma certa estranheza, né, você fala assim, caramba. É, né, aquela coisa, assim, você botou um espelho na sua frente, enfim, você... A sua continuação tá ali, mas te representando lá atrás, é engraçado. É engraçado mesmo. Foi fabuloso, eu achei uma experiência diferente, assim. Dado Vila-Lobos, foi um prazer conversar com você no Márcia Piotia Entrevista aqui na Rádio JBFM. Maravilha. Muito obrigada, viu? Adorei. Um grande abraço pra todos. Um beijo grande pra você. Meus beijos. Oferecimento Sanato Soluções Ambientais Integradas.